Desafio dos Confeiteiros Kids Oferecimento Rede Mais O bom vizinho de todas as horas Uninassal A revolução do aprendizado Começa aqui Se você quer comprar de tudo, compre na Freeway Você encontra tudo na Freeway Você tem um bom vizinho? E você, tem um bom vizinho de verdade aí do seu lado? Olha, bom vizinho de verdade Que não falha quando a gente mais precisa É a Rede Mais O seu bom vizinho O supermercado onde você encontra de tudo E tudo bem baratinho, viu? É por isso que a gente diz Tudo que é bom, tem no bom vizinho Olha, tem economia com promoções todos os dias pra você Quarta e quinta do feirão Com frutas e verduras fresquinhas Do campo pra sua mesa Ofertas da família com tudo que você gosta Pra encher o carrinho Por muito menos Tem variedade, tem atendimento Que também são coisas de bom vizinho E tem muita comodidade Com o Cash Mais O clube de pontos da Rede Mais Que é dinheiro de volta pro seu bolso E por mais essas e outras, né? Eu digo pra você Tudo que é bom Tem no bom vizinho No seu bairro, pertinho de você É sempre baratinho Rei de mais O seu bom vizinho E agora chegou a hora da degustação O cheirinho aqui na nossa cozinha Está simplesmente divino Vivi e Lana Estão preparadas? Ansiosas E eu quero ver aquele rostinho ali Luna, tá ansiosa? Luna, conta pra gente O que é que você preparou Para as nossas juradas? Primeiro eu fiz um bolo E depois eu fiz um recheio O seu bolo é de quê? De chocolate? Massa branca? Massa de chocolate? É de chocolate E o recheio você fez de quê? O recheio eu fiz de negresco E botei o chantilly em cima Então meninas, por favor Podem provar Agora possível Tá feliz com o resultado, Luna? Se o resultado final está satisfeita Com o que você fez, a sua entrega Toma Agora vamos ver elas provando Posso perguntar? Olhando assim O que você acha que elas vão falar? Não faço ideia Não faz ideia Vamos saber agora então Ilana, começando por você Parabéns, Luna Seu bolo está uma delícia Gostei que você colocou o biscoito E a gente consegue sentir a crocância do biscoito Ficou gostoso O chantilly deu um charminho também A massa está gostosa Agora este recheio De negresco Que você fez Tá bom, viu? Comi ele todinho Não sei nem se sobrou aí da panela Comi ele todinho E o chantilly gostoso O crocantezinho do negresco Nasceu uma boleira Nasceu uma boleira Nasceu uma boleira Parabéns, minha linda E agora Depois do resultado final Tá satisfeita? Tô Vamos esperar agora O que vai ser o resultado final, né? Boa sorte pra você Obrigada Vamos agora Pro nosso próximo Competidor Agora é a hora do Samuel Mostrar o seu bolo de caneca E aqui está o bolo do Samuel Samuel, fala um pouquinho pra gente Qual foi o seu bolo Qual o seu recheio, chocolate O que você fez? Eu fiz uma massa de chocolate E um recheio de leite ninho E polvilhei o leite ninho Por cima do recheio Gostou do resultado final? Gostei Só não da caneca Aqui está suja Posso perguntar? Samuel, está preparado? Pode Vivi Costa O que você achou aí Do bolo de caneca do Samuel? Nasceu outro boleiro Tem um outro boleiro Nasceu outro boleiro Na face da terra A massa está gostosa Está fofinha Mas o que eu gostei mais Foi esse brigadeiro de linho Tá bom Tá bom não Tá depois, entendeu? Tá muito gostoso Tá muito gostoso esse brigadeiro de linho dele Obrigada A massa está gostosa Tá fofinha Mas o brigadeiro realmente Ó Muito obrigada Está muito saboroso Obrigada A massa saborosa E o recheio está muito bom Parabéns Obrigada Agora Agora Faz assim Agora estou calmo Agora estou mais calmo Cadê as mãos? Está com a mão toda escondida Está bem? Está tremendo? Não Está tudo bem, né? Samuel, parabéns para você Obrigado Daqui a pouco a gente vai saber o resultado final Tá bom? Tá Agora vamos provar o bolo de caneca do Pedro Pedro, Arthur Qual foi o bolo que você preparou para Vivi e para Ilana Luiz? A massa de chocolate e a cobertura com... Brigadeiro Brigadeiro branco, né? Boa sorte para você Obrigada Está ansioso? Uhum Posso pedir para elas provarem? Não, 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 não Pedro, você teve alguma dificuldade para fazer o seu bolo? Não. Foi fácil, foi tranquilo, só no final, que você quase matadinho do coração para fazer esse brigadeiro, né? Você esperou até o finalzinho para fazer o brigadeiro, porém já ter feito antes, né? Foi fazendo já no final. Foi sorte. Você gosta de ver com emoção, né? Parabéns, seu bolo está saboroso. A cobertura a gente viu ali no final, nos últimos minutos. Por isso a consistência ainda está um pouquinho mole, mas ela está gostosa. Parabéns, viu? Obrigada. Vivi, parabéns também pela sua agilidade ali no final, né? Que deixou todo mundo desesperado. Mas eu vi que você fez dois bolos diferentes. Aí a textura da Elana está um pouquinho diferente da minha, mas ele está saboroso também. Acho que o da Elana está um pouquinho mais fofinho, o meu ficou um pouquinho mais durinho. Mas ele está muito gostoso. E o brigadeiro também ficou gostoso. Eu gosto assim, meio que o de brigadeiro de colher. Eu gostei, está muito bom também. Vivi, Elana, muito obrigada. Eu sei que vocês terão uma missão difícil agora, né? Escolher. Quem passa direto para a fase final do nosso programa. E seu Pedro, você vai ficar agora esperando ali um pouquinho, porque elas vão conversar. E a gente vai saber quem é que vai pegar aquele funguete, ó. Vai ir direto para a final, tá certa? Será que é você? Não sei. No próximo bloco, a gente vai saber quem vai direto para a final do Desafio dos Confeiteiros Kids. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho